Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 11, versos de 16 ao 19, vem mostrar para nós, através de um grande ensinamento de Jesus, que a geração nossa atual é bem semelhante à geração em que Jesus, o Verbo de Deus, se fez carne. Vejamos o que diz o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças. Veja, crianças sentadas nas praças. O que é que as crianças fazem sentadas nas praças? Apenas gozam a vida. Apenas se dispersam, se distraem com brincadeiras, com... Como é que eu posso dizer? Com atividades que fazem elas experimentarem a alegria momentânea, o prazer momentâneo, a satisfação daquele momento e daquele ato que está sendo realizado. Aí Jesus diz, elas estão ali na praça. Essa geração é assim, está dispersa, está aproveitando o momento, está curtindo o ambiente e a vida. Mas mesmo assim, elas, uma para as outras, dizem, Jesus está querendo dizer exatamente o que ele vai falar agora, na frente, um pouquinho, vamos dizer assim, de uma forma subliminar, de uma forma oculta, escondida, aos olhos dos homens carnais. Aí ele diz, veio João, que nem come e nem bebe. E dizem, ele está com o demônio. É exatamente a música, João foi a música que era de lamentação. E mesmo assim, eles não batiam no peito. Ou seja, mesmo assim, eles não reconheciam o seu pecado e não se arrependiam. E disseram, ele tem um demônio. E Jesus vai dizer, raça de víbora, ou melhor, o próprio João Batista vai dizer, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Jesus vai dizer para os fariseus, olha, o batismo de João era de onde? Do céu ou da terra? E mesmo sabendo eles que eram do céu, eles não foram até João. Não quiseram se arrepender. Ou seja, são crianças que ouvem das outras crianças o cântico de lamentação, mas mesmo assim, não se arrependem, não batem no peito, não reconhecem a sua culpa. Do outro lado, as crianças que tocaram flauta e as demais não dançaram, é Cristo, veio o filho do homem que come e bebe. E dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores, de impostos e de pecadores. Ou seja, João Batista, que era austero, duro, que chamava a conversão e o arrependimento, é, vamos dizer assim, indicado como aquela música de lamentação, que convida ao arrependimento e ao reconhecimento da culpa e bater no peito e dizer, eu sou pecador. E Jesus é aquela flauta que apresenta ou representa a alegria, mas, ao invés de aproveitarem a alegria do Messias que se fez carne e veio habitar entre nós, fazendo-se cumprir a plenitude dos tempos, eles, ao contrário, disseram que Jesus era um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. E Jesus vai dizer, mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Jesus, que é a sabedoria eterna que se fez carne, foi reconhecida em base ou com base em suas obras. O próprio João Batista disse aos seus discípulos e de saber se é ele mesmo que nós esperamos ou devemos esperar por outro. Qual a resposta de Jesus? Vai a dizer a João que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os aleijados recuperam a saúde, os mortos recuperam a vida. Ou seja, as obras de Cristo revelaram quem era Cristo. A sabedoria eterna que se fez carne e habitou entre nós. São João, o evangelista, não o batista, vai dizer no final do seu evangelho, muitos outros sinais foram feitos por Jesus, mas esses foram escritos para que nós creiamos nele e assim tenhamos vida. E concluindo esse mesmo evangelho de João, São João vai dizer muitas outras coisas fez o Senhor. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo caberia tantos livros. Ou seja, a sabedoria se manifestou em suas obras. Meus amados irmãos, que nós não sejamos como crianças nas praças, vivendo o momento, gozando a vida e não percebamos. Aqueles que vêm em nome de Jesus para nos preparar para o encontro com Cristo e muito menos perder o encontro com Cristo ou não reconhecê-lo quando chegar à nossa vida. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe você e até amanhã, Deus abençoe você e até amanhã.